Oi gente, estou aqui de novo de volta E agora eu vou falar com vocês sobre arte O que nós vamos falar hoje sobre na aula de arte Vamos falar sobre um pintor muito importante Até mesmo para a gente conhecer a história do nosso país Como que ele nos ajudou também a estudar a história do nosso país O nome dele é Jean-Baptiste Debré Então vamos ver aí um pouquinho da história dele E conhecer, visualizar também as obras dele E aí você vai entender do que eu estou falando Quando eu disse que ele também ajuda a conhecer a história do nosso país Jean-Baptiste Debré foi um grande desenhista, pintor, gravador e professor francês O artista nasceu em 18 de abril de 1768 em Paris E em 1816 integrou juntamente com outros membros A Missão Artística Francesa ao Brasil Organizada a mando do rei Dom João VI Seu trabalho foi essencial para retratar o cotidiano do Brasil colonial Além de catalogar por meio de registros de desenhos A fauna e a flora brasileira Jean-Baptiste Debré era filho de um funcionário público Que se interessava e pesquisava história natural Estudou na Escola de Belas Artes de Paris Tornando-se o pintor oficial do império Debré chegou ao Brasil em março de 1816 E permaneceu em terras brasileiras até 1831 A convocação do artista para o Brasil Deu-se em função de que naquela época O país estava em formação E precisava de pessoas que ensinassem arte Outro objetivo foi fundar a Academia Imperial de Belas Artes no Brasil A qual Debré atuou como professor Em 1829 montou uma exposição com os trabalhos dos alunos Foi a primeira exposição de arte do Brasil Durante os 15 anos que permaneceu no Brasil Debré pesquisou muito acerca do país E de volta à França Organizou o primeiro volume de sua obra Ilustrada, viagem pitoresca e histórica ao Brasil Nela, Debré apresentou diversas pinturas Sobre particularidades do povo brasileiro Paisagens e arquitetura do povo brasileiro Nos anos de 1834, 1835 e 1839 Ele publicou os três volumes de sua obra A obra evidencia a importância de sua estadia no Brasil Deixando para as gerações futuras Fez um registro palpável do Brasil colonial Além de registrar o cotidiano do povo E o processo da independência do Brasil Debré retratou personalidades da corte portuguesa Como Dom João e Dom Pedro I Para sua obra, viagem pitoresca e histórica ao Brasil O artista procurou registrar com detalhes Os costumes e a cultura do povo Incluindo o cotidiano de índices E suas relações com o homem branco Além da mão de obra escrava Em diversos desenhos deixou registrado O contexto de famílias na sociedade patriarcal E os diferentes abusos sofridos por escravos no século XIX Debré sempre procurou captar com o máximo de detalhes E impacto as cenas Além disso, retratou com fidelidade As mais variadas espécies da fauna e da flora brasileira Debré deixou o Brasil em 1831 Alegando problemas de saúde Morreu em 28 de junho de 1848 Agora que você já conheceu um pouquinho Sobre a vida de Jean-Baptiste Debré Sobre esse grande artista Você vai pegar uma folhinha Que estava junto aí com a vida e obra dele A folhinha de arte Tem uma folha com essa obra aqui Só que ela está incompleta Tem uma parte pintada e a outra você vai pintar É uma obra aí de um moinho De cana de açúcar manual Que os escravos mesmo tinham que moer ali com a força do braço Então, essa é a atividade de hoje De arte Você vai pintar, terminar de colorir Essa obra aí de Jean-Baptiste Debré Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau!